Música Olá youtubers, como estão? Isaac Samba aqui, mais uma vez, mais uma aula e essa vai ser uma aula especial porque eu vou ensinar vocês os 3 mais famosos samba feels então eu estou muito animado para começar essa aula você está listo? vamos lá vamos lá pessoal então eu vou dar vocês alguns passos para fazer essa aula fácil e o primeiro passo vai ser sobre as frases originales samba samba frases então o conceito mais famoso para fazer feels quando você está jogando brazilian grooves é usando as frases brasileiras para fazer feel então eu vou dar vocês 3 famosos frases aqui nessa aula o primeiro vai ser o samba original então eu vou jogar essa frases só usando as frases sobre a metronome vamos lá Música muito legal pessoal então eu vou usar essa frase para fazer o primeiro feel dessa aula então eu vou dar os passos para jogar essa frase como um feel vamos fazer isso então no primeiro passo eu vou usar o apogeia tour com a minha mão então eu vou pressar a minha mão direita sobre a minha mão direita então vamos chamar esse movimento de press ok? vamos fazer isso muito legal eu vou dar vocês três passos para esse feel então o primeiro vai ser o press e o segundo vai ser o três notes right, left, right então eu vou jogar right, left, left, in snare e right, in tone 1 então vamos fazer isso ok, no terceiro passo eu vou repetir o primeiro passo então vai ser press então vamos fazer o quarto passo esse feel vai ser right, left, right, left, right então floor tone, snare tone 1, snare tone 1 eu vou jogar isso para vocês ok, galera agora eu vou jogar esse feel concept usando os all steps então eu vou jogar o original samba ostinato no meu feel 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 então vamos fazer isso Tchau, tchau. Tchau. Muito legal. Esse é um muito famoso brasileiro samba feel. Então, agora eu vou jogar esse feel sobre o conceito brasileiro. Vamos fazer isso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto